E o ex-ministro do meio ambiente e candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, Ricardo Salles, falou sobre o episódio em que o carro que ele estava atingiu uma motocicleta na noite de ontem. Segundo o político, a comitiva foi atacada por maconheiros pró-democracia. E ao tentar fugir do protesto, a moto acabou sendo derrubada. Salles disse ao Metrópolis que a esposa dele foi atacada e por isso vai solicitar a abertura de inquérito policial. O atropelamento ocorreu em frente à Escola Superior de Propaganda e Marketing, na zona sul da capital paulista. Salles deu uma palestra no local. Do lado de fora, um grupo de estudantes se organizou em protesto contra a presença dele na unidade de ensino. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a moto sendo atingida. Ao perceber que o carro ia na direção dele, o motoboy conseguiu saltar da moto segundos antes. O ex-ministro saiu do local sem prestar socorro ao homem. Ele garante ter falado com ele pouco mais à frente. Quando ele deixa o local, no momento em que a moto é derrubada, o vidro do carro estava intacto. Na manhã desta sexta-feira, o ex-ministro postou também uma foto do seu carro com o vidro quebrado. Vamos ver o vídeo desse momento. E aí A CIDADE NO BRASIL